Se você for um pouco mais velho, deve lembrar do desabamento do edifício Palace II, em 1998, no Rio de Janeiro. E na época, foi levantado a hipótese de que foi utilizado a areia de praia em sua estrutura. Mas afinal, por que não podemos utilizar areia de praia no concreto? E será que areia é tudo igual? Fala, amantes da engenharia! Você que já viu o concreto sendo feito, sabe que podemos utilizar areia na sua fabricação, e que ele é um material extremamente importante. Mas será que é qualquer areia que pode ser usada para fazer concreto? Mas antes de te contar sobre a areia, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro, para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Ah, e dá uma conferida no comentário fixado, pois nós temos uma relação de vários cursos recomendados por nós, que vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. Corre lá e clica. Mas antes de tudo, o que é areia? A areia é um dos materiais mais fundamentais e amplamente usados na construção civil. Ela é um tipo de sedimento granular que consiste em partículas pequenas de rochas e minerais erodidos. Na construção civil, a areia desempenha um papel crucial na produção de concreto, argamassa, asfalto e até na fabricação de tijolos e outros materiais como vidro. A qualidade da areia é essencial, pois afeta diretamente as propriedades dos materiais produzidos. A composição da areia pode variar dependendo da localização geográfica e de onde ela é extraída. Ela pode ser de origem fluvial, que é extraída de leitos de rios, vindas de praias e leitos marinhos ou de pedreiras terrestres. A seleção da areia apropriada para cada aplicação específica na construção e sua granulometria é uma consideração importante para garantir a estabilidade e a qualidade das estruturas. Essas variações de granulometria são usadas em diferentes proporções para criar misturas de concreto e argamassa com características específicas, como resistência, trabalhabilidade e permeabilidade. Mas tá, qual é a função da areia no concreto? A areia atua na composição do concreto, atuando como um dos principais agregados finos, ou como chamamos agregados miúdos. Ela é misturada com cimento, água e agregados graúdos, como a brita, para formar o concreto. Sua função é fornecer algumas propriedades essenciais ao concreto fresco e endurecido. A presença de areia na mistura ajuda a melhorar a trabalhabilidade do concreto, ou seja, ela pode facilitar a manipulação, o lançamento e o nivelamento do concreto durante a fase de concretagem, além de reduzir o consumo de cimento. Além disso, a gente sabe que quando concretamos alguma estrutura, durante seu processo de cura ou endurecimento, o concreto gera calor, o que chamamos de calor de hidratação. E a presença de areia na mistura ajuda a controlar esse calor gerado. Isso é importante para evitar possíveis fissuras devido ao calor excessivo gerado pela reação química do cimento com a água. E não só isso, pois a areia contribui para a resistência do concreto quando é bem graduada e está presente na proporção correta. Ela preenche os espaços entre os grãos de agregados graúdos e a pasta de cimento, ajudando na distribuição uniforme da mistura e aumentando sua coesão. Outro ponto importante é que a presença da areia contribui para a estabilidade dimensional do concreto, ou seja, ela ajuda a manter suas dimensões e a forma original durante a cura e o endurecimento. Mas para a produção de concreto, eu posso utilizar qualquer tipo de areia? Posso usar areia de deserto ou areia de praia? É importante começar essa explicação dizendo que não, e eu vou explicar o porquê. A areia ideal para o uso na construção deve ter grãos limpos, sem purezas orgânicas ou argila em excesso. Isso porque materiais orgânicos ou argila poderia comprometer a resistência e a durabilidade dos materiais construídos. Embora a areia seja um dos componentes essenciais na produção de concreto, nem todos os tipos de areia são adequados para essa finalidade. Areias de diferentes fontes, como areia de deserto ou areia de praia, podem não ser ideais para a produção de concreto e existe um motivo. O primeiro ponto é que a granulometria da areia é um fator crítico. As areias de praia podem conter impurezas, como cloretos e materiais orgânicos, que podem comprometer as propriedades do concreto. Os cloretos que estamos falando é exatamente o sal presente na água do mar. E esse sal é péssimo para a estrutura, pois pode alterar o tempo de pega da mistura e causar corrosão nas estruturas de concreto armado, diminuindo sua vida útil. Talvez você deva lembrar do desastre que aconteceu em fevereiro de 98, quando o edifício Palace II desabou no Rio de Janeiro. Além das falhas de dimensionamento dos pilares que foi constatado na perícia, levantou-se a hipótese de que parte da estrutura tivesse usado areia de praia na mistura de concreto. Bem, depois foi constatado que essa hipótese de ter usado areia de praia na estrutura não passou de mito e que a diminuição das seções das estruturas, principalmente dos pilares, foi a causa do desabamento do edifício. Só que mesmo assim, isso não deixa de nos mostrar que não podemos utilizar areia de praia para fazer concreto. Outro ponto importante é a forma dos grãos de areia. Areias muito arredondadas ou muito finas, como a areia que encontramos no deserto, podem não proporcionar a aderência adequada entre os grãos, afetando a resistência do concreto e é por isso que não dá para utilizar areia do deserto também. Então, quais as características essenciais para uma boa areia para utilização em concreto? Uma boa areia para concreto deve possuir diversas características essenciais para garantir a qualidade qualidade e o desempenho adequado do material. Nós comumente chamamos esse tipo de areia de areia lavada, que é uma areia natural retirada de rios que passou por um processo de beneficiamento e limpeza. Na tela, temos a classificação de três tipos de areia. Areia grossa, areia média e areia fina. Cada uma delas possui o que chamamos de módulo de finura e é o que difere cada uma delas. Por exemplo, a areia grossa é mais utilizada para o concreto e chapisco. A areia média é mais utilizada para fazer o embosso e a areia fina é mais usada para fazer o reboco. A areia deve ter uma distribuição de tamanho de grão adequada, com uma mistura balanceada de grãos finos e grossos. Isso contribui para a compacidade da mistura, melhorando a trabalhabilidade e a resistência do concreto. A escolha do tipo de areia, de acordo com seu módulo de finura, é muito importante para garantir a uniformidade da mistura. Ah, outro ponto também é que a forma dos grãos também influencia na escolha do material. Na tela, temos a classificação dos grãos segundo sua forma, podendo ser arredondados, angulosos ou irregulares. Os grãos de areia devem ter formas mais angulosas para garantir uma boa aderência resistência entre eles e a pasta de cimento. Grãos muito arredondados podem resultar em menor resistência à compressão do concreto. Outro ponto é que a quantidade excessiva de material pulverulento, que são partículas menores que 0,075mm na areia, pode afetar a trabalhabilidade e resistência do concreto, prejudicando suas propriedades. É claro que vai acabar havendo uma certa quantidade desse tipo de material fino na areia, mas existe um limite de teores desse material, que no caso dos agregados miúdos, pode variar de 3 a 5% em função do tipo de concreto. É importante que a areia atenda às especificações e normas técnicas estabelecidas para o tipo de concreto a ser produzido, pois diferentes aplicações requerem diferentes características de areia. Ou seja, não é qualquer tipo de areia que se utiliza no concreto. E aí, sabia que não é qualquer areia que podemos utilizar no concreto? Já escutou a frase areia tudo igual? Que tipo de areia você costuma utilizar na sua obra? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar também e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.